Música Olá, o Resenha Cultural está no ar e hoje vamos falar sobre o filme Rei Leão. O filme da década de 90 ganhou um remake em live action, que são adaptações de desenhos e animações para filmes e seriados. O remake é dirigido por Jon Favreau, que já fez a direção de Homem de Ferro e Mogli, o Menino Lobo. Além de efeitos digitais sofisticados, o filme pode ter colaboração de Elton John e Beyoncé na trilha sonora. O Rei Leão foi lançado originalmente em 1995 e já chegou a ganhar o Oscar de Melhor Trilha Sonora. Na história, uma tragédia impede que o jovem Leão Simba herde o título de rei da selva de seu pai, o Leão Mufasa. Perdido, Simba conhece dois animados amigos que o ajudam a ser feliz novamente com o lema Hakuna Matata. Esse todo mundo conhece, né? A nova versão será lançada no dia 18 de julho do ano que vem. O Resenha Cultural fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho